O que a Melzinha gosta de Whiskas? Vem cá, não, você não vai comer. Vem cá, vem cá. Olha. Whiskas, mostra o saquinho pra nós daí, Jé. Olha lá. Ela adora isso, gente. Tenta segurar ela, não falta te matar. Vamos pra lá, Mel. Vamos comer, não. Vamos comer, não. Vamos comer, não. Melzinha. Comi Whiskas, meu. Delícia. Lindona. Ela adora, gente. Tadinha. Tá com fome. Não é fome. Isso aqui é o cheirão. É o cheiro muito bom. Você tá em parada, você que nem caiu com a gente.